Adaptação é uma adaptação que conta a história de uma adaptação. Não entendeu? Nem eu. Olá, amigos do Regu. Pega lá sua cerveja, seu café, que já está começando mais um programa 10 Minutos de Regu. Aquele programa cujo título vocês já perceberam não tem nada a ver com a quantidade de minutos do vídeo. Mas isso não importa. E como você já deve ter visto aí no título, hoje nós vamos falar especificamente sobre um filme do diretor Spike Jonze, o filme Adaptação. Primeiramente, cabe ressaltar aqui que o Spike Jonze é um cineasta muito conhecido, principalmente no cenário rock e do skate. Os detalhes da carreira do autor e suas principais participações aí na direção vão ocorrer nos nossos stories de hoje, lá do Instagram. Então, se você está vendo esse vídeo por Instagram, depois você corre lá no nosso stories. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, pega aí o link do nosso Instagram na nossa inscrição, segue a gente lá, coloca as notificações, assim como você faz aí no nosso YouTube. E aí você consegue ter acesso a essas informações da carreira desse grande diretor aí, que é o Spike Jonze. Bem, adaptação é uma adaptação que conta a história de uma adaptação. Não entendeu? Eu explico pra vocês. O filme Adaptação é baseado na obra literária de não ficção, O Ladrão de Orquídeans, de Susan Orlean. Como esse livro ele não tem na Amazon, a gente vai deixar aí pra vocês os links de outros lugares onde vocês podem comprar essa obra, se caso vocês se interessarem. Já o filme, ele está à venda na Amazon, mas ele custa cerca de 140 reais. E é nessa hora que bate aquele baita arrependimento de ter jogado fora o VHS que eu tinha de adaptação no lixo. É, isso aconteceu. Bem, voltando aqui ao nosso vídeo, o livro ele conta a história real de John LaRoche, um homem cuja principal atividade era roubar orquídeas e modificar essas orquídeas dos pântanos da Flórida para revendê-las tanto no mercado lícito quanto no mercado ilegal. O filme, por sua vez, ele vai narrar a história de Charlie Kaufman, o roteirista que depois de lançar o bem-sucedido filme e também dirigido por Spike Jonze, quero ser John Malkovich, tem agora como trabalho escrever o roteiro do livro O Ladrão de Orquídeans. Esse filme aí, o Adaptação, ele conquistou um Oscar de melhor ator coadjuvante com o ator Chris Cooper, que faz o papel do personagem John LaRoche nesse filme. É uma obra aí bastante interessante por diversos motivos. Primeiro, a gente tem que ressaltar que a história é quase toda baseada em fatos reais, em fatos que aconteceram com personagens que realmente existiram e que realmente existem. Inclusive, o próprio Charlie Kaufman, que é interpretado no filme pelo Nicolas Cage. Só lembrando, algumas pessoas têm algum tipo de contrariedade em relação ao trabalho do Nicolas Cage, mas eu garanto que esse é um filme do qual o Nicolas Cage está fazendo um papel que vale muito a pena assistir e que ele manda muito bem. Além disso, o Nicolas Cage também faz o papel do irmão do Charlie Kaufman, o Donald Kaufman, que é o irmão gêmeo dele, certo? E aí ele faz os papéis de uma maneira bastante interessante, principalmente o do Charlie Kaufman. Outra coisa bacana do filme é que o enredo da história vai se desenrolando conforme o Charlie vai passando por seus dramas pessoais e vai adaptando a história do livro. E aí lá vem o spoiler, né? Ao final do filme você percebe que estava assistindo a adaptação feita pelo roteirista. O filme realmente é muito interessante, pois aborda grande parte do trabalho do que é escrever um roteiro baseado numa obra e todo o processo de gravar as ideias e os momentos que lhe falta a caneta, fazer anotações do livro e até mesmo a própria dificuldade que o roteirista tem com o seu processo criativo, além do envolvimento desse roteirista com os personagens da vida real, de uma maneira até um tanto quanto perigosa, porque a gente já viu aí que o John Laroche trabalha no mercado ilegal. Adaptação é uma adaptação que vale a pena parar para assistir. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo sobre adaptações do 10 minutos de Rebu. Fui!